Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez aqui pra trazer uma gameplay com a nova arma que eles adicionaram aí no jogo Gurizada, esta arma aqui, a FFAR cara, a famas lá do Black Ops 1, beleza? Então nessa gameplay a gente vai estar testando ela aqui, mas eu vou mexer na minha classe Porque eu tava jogando com ela, pegando os long shots, então a gente vai mexer nela aqui E eu vou dar um pouquinho da minha opinião também enquanto a gente joga com ela, beleza? Vou colocar aqui coronha e carregadores rápidos, só isso aqui tá bom Vou meter aqui também um sobrecarga pra gente pegar nosso specialist mais rápido Aqui tá certo, aqui também E já queria agradecer ao Douglas aí, o inscrito que me emprestou a conta pra mim estar trazendo essa gameplay aqui pra vocês, beleza? Então eu vou dar aquele corte, vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar, eu volto pra nós dar uma testada nessa arma aí e ver qual é que é, beleza? Então aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Hunter de mata-mata em equipe Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui com a nossa arminha de laps Cara, ela era uma excelente arma lá no Black Ops 1 Uma das melhores do jogo Tanto que ela recebeu uns nerfs lá no Black Ops 1 e ela passou a não ser tão boa assim Mas continua sendo boa sim, velho A arma era pica lá no Black Ops 1, mano Eu queria que eles remasterizasse a Galil também, velho A Galil do Black Ops 1 ia ser muito foda, mano Pra mim é a melhor arma lá daquele jogo Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, né, cara? Vamos tentar pegar aquele Raps de Leves aqui Ela só tem um defeito essa arma aqui, galera Pra longe ela é muito ruim, mano Se o cara estiver muito longe, tu não consegue matar porque o recorte dela É alto pra caralho Já comecei levando dois aqui, moleque Eu vou dar toda a volta no respalho pra não arriscar, né? E o cara também pensou a mesma coisa que eu Tem um cara aqui Eu ouvi ele, moleque Vamos ver se aquele cara vai vir pra cá Vamos pegar esse cara aqui, ó, moleque Nossa senhora, que eu matei esse cara, velho Vamos com calma, velho Vamos com calma que esses caras tão me marcando já Tipo, ó, se tu vai matar um cara lá Tu dificilmente tu vai conseguir, mano Porque ela treme pra tudo que é lado, velho Ela treme demais, ó Vocês viram que eu fui dando tirinho e mesmo assim não consegui, mano Vamos com calma Esperar aquele cara Olha Sente o recorte do bicho Eu vou esperar aqui, gurizada Porque Tá lá o cara, mano Tá lá o cara, velho Vamos dar uma avançada Tem dois aqui, hein Se eu levasse esses dois aqui ia ser sucessagem, hein, moleque Vamos ver se a gente pega alguém aqui Ó, o cara lá, ele passou lá Vamos ver se ele vai vir aqui, ó Ele tá ali, mano Usei meu espécie de pensando que ia matar o cara Não matei Beleza Já peguei meu streak 200 pontos por reps Vamos vazar agora, né, moleque 7 barra 0 aqui Já começamos com reps Meu time não tá ajudando, mano Tem um cara aqui, ó Beleza 100 pontos é o reps Vambora Tamo representando, cara Ela é boa, velho Mas pra longe Tem que ter um certo cuidadinho com ela, moleque É um kill ou vamos esperar esse espectro matar alguém, né Vai lá, espectro Mata mais dois aí pra nós Tem um cara aqui Tem um cara lá, moleque Ó o cara lá, velho Mata não Nossa senhora, moleque 11 barra 0, velho Tô sem bala, cara Eu preciso de uma arma Ó, o cara tá camperando aqui, ó Vamos matar ele com essas últimas 6 balas que nós temos aqui, hein O cara ficou camperando aqui, ó O lixo, ó Vou tentar matar ele com essas balas Cadê o cara, mano? Olha, mano Que burro que eu fui, moleque Olha isso Eu pulei em cima do cara, velho Caralho, velho Ih, o cara detorou no reps Cadê os caras, velho? Ó o cara aqui, moleque A média distância ela é monstra também, mano É só a longa mesmo Vamos lá 3 barra 1 Meu espectro não matou quase nada, mano Os caras detonaram O cara vai subir aqui Vamos nós por aqui, ó Boa, garoto Vamos tentar pegar outro então, né Os caras vão vir de lá, mas Eu vou ter um cuidado aqui Double kill Agora vaza Solta o AV Vamos com calma Vamos com calma, né, moleque Vai, esses dois de costa aqui Ia ser uma delícia se eu levasse, hein Vamos ver se a gente pega eles aqui Vamos com calma, moleque Ai, caralho Eu tô com medo, gurizada O cara passou aqui, mas eu não vou ir, mano Eu vou morrer e o cara soltou o Vant Puta merda O cara vai vir aqui, ó Matei Tem outro, velho Vai lá, teammate Eu vi esse cara, hein Vambora Double raps no bagulho, moleque Não vou nem a pau meter minha cara ali, galera Nossa, matei, velho Que isso Vai ser double raps Vai lá, vai lá Stealth Mata mais um Galera, eu tô jogando com cuidado Já destruíram, mano Meu Deus Agora eu vou ter que pegar a kill, né, cara Eu tô com cuidado porque Essa arma aqui pra ela é boa pra perto e pra média, mano Não acredito Eu mirei certinho Mas o cara me atirou antes E aí não tinha como, né, velho Me acertou um headshot Perdi o meu streak Puta que pariu A gameplay fica chata, né, cara Só fico matando na bala Porque esses caras destroem os streak, mano Vambora Cadê os caras, moleque Meu time tá quase perdendo, ó, mano Meu time é ruim, velho Cê é louco, hein, velho 22 barra 4 Perdi o double raps no bagulho, moleque O cara vai vir aqui, hein Beleza Corre Vambora Vamos subir lá na casinha aqui, ó Puta que pariu O cara não subiu, gurizada Que partida chata, hein, moleque Os caras ficam destruindo esse streak Ainda dá tempo de pegar o meu raps, mano É só eu não morrer mais Ih, cadê esse cara? Ele tá por aqui, mano Tá camperando ali, ó Não vou meter minha cara ali, mano Ah, ele foi pro outro lado Vamos ver se a gente pega ele aqui, ó Tá camperando aqui o safado, ó Beleza Morre, desgraça Ó o cara lá O teammate deixou eu morrer, velho O teammate atrás do cara, mano 27 barra 6 Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que eles acharam desse vídeo Dessa arma E se você já tirou Essa arma também, né, moleque Eu não tive a sorte De tirar na minha conta ainda Corre Quase que o guardião me mata A gente jogou bem, mano A gente pegou Dois stealth Só que os stealth E os caras detonaram, né, mano Infelizmente Comente Comente aí o que você achou Da arma, velho Cadê o cara, velho? Beleza Tem mais uns vagabundo aqui, ó Vamos ver se ele vai sair na água aqui Beleza Vamos pegar Três Três stealth Então, hein Ah O cara me deu uma bazucada, moleque Bazucada não, velho Uma granadada Despedaçou toda Olha, meu time vai perder, cara Se não sou eu nesse time aqui A gente perde, moleque Caralho, hein Então tá aí, galera Gameplay com ela aqui Infelizmente não deu pra matar muito Porque os caras detonaram Meus stealth, né, cara E que que era meu time Sem eu, hein Olha que mira-monstra Então tá aí, galera Vou me despedindo por aqui Falou E... Fui